Oi pessoal, estou aqui para divulgar uma nova técnica. Não sei se é tão nova assim, mas eu aprendi pela dificuldade que eu tinha de encontrar uma forma de plantar o flamboyant, uma planta muito conhecida na região tropical, uma das plantas mais belas da região brasileira, assim como outros países. Enfim, eu aprendi uma técnica que eu vou mostrar para vocês em um próximo vídeo, a planta já crescida, mas hoje eu vou deixar para vocês uma amostra do que eu aprendi de como se fazer a muda do flamboyant, ok? Então vamos lá, eu não sei se o vídeo está muito bom de luminosidade, porém, essa aqui é a casca, é a semente da planta do flamboyant, eu já tirei as sementes aqui, como vocês podem ver, então eu acabei tirando as sementes da casca, e essas são as sementes do flamboyant. O que eu aprendi é que o flamboyant, a semente do flamboyant, ela é muito dura, a textura dela é muito firme, muito forte, e ela demora meses para nascer, tendo uma boa questão de umidade para ela poder se desenvolver. Então ela depende de vários fatores para poder se desenvolver, e para ela sair dessa casca, dessa textura tão grossa. Então eu vim aqui para ensinar vocês a fazer com que ela desenvolva de uma forma mais rápida, e de uma forma que vocês tenham um êxito de quase 100% de germinação das sementes. Então vamos lá, é bem simples. Vocês vão pegar uma tesoura de corte, uma tesoura semelhante a essa, qualquer tesoura de corte, e vocês vão ver que a semente tem dois lados, um lado liso de baixo, e onde tem um certo cabinho aqui. Esse cabinho, vocês vão pegar alicate de corte, e vocês vão cortar essa partezinha da semente, até que apareça a parte interna dela. Deixa eu tentar aqui, aí ó, aqui está bem claro. Essa parte interna da semente, cortando dessa forma, vai favorecer com que ela fique mais fácil dela fazer a germinação, certo? Aí eu estou com várias sementes aqui, que eu tirei dessa casca, né? E vou fazer um exemplo para vocês hoje, da forma que tem que ser feita. Nós vamos pegar um copo d'água, um copo d'água, né? Um copo de 250 ml de água. E nesse copo d'água, nós vamos colocar 3 quartos dele, com água potável, né? Então, deixa eu colocar mais para cá o copo, para vocês verem. Nós vamos colocar, dentro desse copo, Nós vamos colocar um quarto de vinagre, qualquer tipo de vinagre que vocês tenham em casa, né? Aproximadamente um quarto, de 3 quartos, né? De vinagre. E vamos colocar a sementinha dentro desse copo de vinagre, né? A semente já cortada, no caso. Colocaremos a semente cortada dentro do copo de vinagre, por 2 dias. Nesses 2 dias, vocês vão perceber que a casca dela vai ficar flexível. E no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer o plantio da semente. Valeu e até o próximo vídeo.